Música Na vitória da equipe da Chapeação Pôncio sobre o Industrial, quem foi eleito o melhor de jogo foi o Celinho. Ele falou pra nós sobre a conquista do clube e também a sua individual. O cara do jogo fez dois gols, inclusive os dois da vitória do Pôncio. O que você tem a dizer dessa conquista dos três pontos e também dessa individual, Celinho? Na verdade, os gols é normal, não é individual. É o time completo que joga junto e estrear ganhando é importante. E com a próxima agora. E com certeza manter essa mesma pegada pra tentar conseguir uma classificação melhor no grupo. Isso aí, pegada, arrasa, não vai faltar. Marcos Prudente, Pã TV, a gente faz por você. Música Música Música